Use sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E após a meditação. Se inscreva no canal e ative o sininho. Peça a ela para transmutar tudo que não serve à luz. Se inscreva no canal e ative o sininho. Visualize um pilar de luz rosa emanando do sol central galáctico e então descendo através de seu corpo até o centro da Terra. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Permita que essas energias continuem a fluir pelo seu coração e então pelas suas mãos, até essas situações por alguns minutos. Amém. Amém. A deusa quer paz e paz haverá de ser.